Na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748, Montesquieu, um dos filósofos iluministas mais reconhecidos, registrou sua maior contribuição para a formação da sociedade contemporânea, a teoria da tripartição dos poderes. Segundo ele, para se evitar um governo despótico, tirânico, o poder deveria ser dividido em três partes autônomas. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e representado pelas câmaras de parlamentares. O poder executivo, responsável pela administração do território concentrado nas mãos do monarco ou regente. E o poder judiciário, responsável pela fiscalização do cumprimento das leis exercido por juízes e magistrados. Dessa forma, cada poder agiria como um contrapeso para os outros dois. Montesquieu entendia que um único homem, ou mesmo um grupo de nobres ou do povo, não poderia exercer ao mesmo tempo o poder de legislar, executar e punir. Do contrário, as coisas poderiam sair um pouco do controle. Era uma forte crítica ao antigo regime, vinda de um barão. A prática de separação dos poderes, proposta por Montesquieu no século XVIII, permanece até os dias de hoje, na maior parte dos países do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Inclusive, é a dinâmica dessa tripartição que se faz representada na Praça dos Três Poderes, onde se encontra o Palácio do Planalto, Casa do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, Casa do Judiciário, e o Congresso Nacional, Casa do Poder Legislativo. Os três poderes estão colocados numa praça, onde não há hierarquia entre eles, estão no mesmo nível, e o cidadão, ao chegar na praça, também consegue observar, contemplar os poderes, mas sem uma hierarquia. Ele não olha para cima dentro de uma democracia, dentro de uma república. Os poderes estão colocados, submetidos e no mesmo nível dos cidadãos. Assim, podemos observar como que o iluminismo e suas ideias originárias lá no século XVIII sobreviveram e atuam na nossa sociedade. Afinal, o iluminismo é um dos temas mais importantes daquilo que nós podemos chamar de história das ideias, influenciando toda a estrutura mental do Ocidente contemporâneo. Iluminismo vem da palavra em alemão para esclarecimento. Afinal, o termo foi cunhado por Immanuel Kant, um alemão. Ela era usada para designar a condição para que o homem fosse autônomo. Uma autonomia que só seria possível, segundo a filosofia iluminista, se cada indivíduo pensasse por si, utilizando a razão. Para clarear as ideias, trocadilho ruim, seria aquele momento em que uma personagem se vê confrontada por um dilema e, de repente, uma luz se acende acima de sua cabeça. Ela teve uma ideia, um esclarecimento. Ela foi iluminada. A partir da Europa, vale dizer que não existiam iluministas no Japão, se espalhava a crença e a convicção no progresso do conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza, questões contrárias à barbárie, ignorância e superstição que, segundo os iluministas, teriam sido legadas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Os intelectuais racionalistas se indignavam com aquela cultura muito ligada a valores espirituais, embora carregasse a alcunha nada mística de iluminados. Pensadores e escritores de diversas áreas que aderiram a esse movimento de críticas e ideias estabelecidas pelo antigo regime definiam a si mesmos como homens do século das luzes. Inclusive, por isso, apontavam o período anterior como uma Idade das Trevas. Para eles, o século XVIII teria sido o ápice da maturidade intelectual e racional do homem, enquanto que o período medieval seria, de forma pejorativa, a época máxima da nobreza e do clero. Para você ter uma ideia, Voltaire, um dos iluministas mais críticos à aristocracia e à Igreja, dizia que os papas eram símbolos do fanatismo e do atraso daquela fase histórica. O século XVIII tem, por importante característica, ter sido uma época de emergência e consolidação de pensamentos anti-aristocráticos e anti-clericais, ou seja, tanto o antigo regime quanto a participação forte da Igreja nos Estados estavam sendo colocados em xeque. Porém, é importante destacar que, em sua maioria, os iluministas não eram contra a figura de um rei ou da Igreja Católica em si. Vale lembrar que vários desses filósofos se encontravam dentro das cortes. Eram membros da nobreza, com exceção de Rousseau. O que se pretendia, de fato, eram limitações ao poder autocrático dos reis, como aconteceu na Inglaterra no século anterior. E uma separação clara entre Estado e religião é o famoso conceito de Estado laico. Embora entre os iluministas houvessem diferenças e discordâncias, a maioria desses pensadores compartilhavam algumas ideias em comum. A defesa do pensamento racional, a crítica à autoridade religiosa e ao autoritarismo de qualquer tipo. Influenciados pela Revolução Científica do século XVII, principalmente pelo racionalismo e pelo cientificismo de Descartes, a maioria dos iluministas pregava o papel crítico da razão, considerando essa a única ferramenta capaz de esclarecer a humanidade. Soa meio religioso essa crença na razão, né? O que não deixa de ter um quê de verdade, dado o exemplo da tentativa de substituir o cristianismo pelo culto do ser supremo, ou culto da razão, pelos revolucionários, durante a Revolução Francesa. A razão e o progresso, dessa forma, foram elementos básicos do pensamento iluminista e influenciaram as transformações políticas e sociais entre o fim do século XVIII e início do XIX. Tal pensamento, em sua crítica ao absolutismo, a igreja católica e a estrutura do antigo regime como um todo, encaixava-se nas aspirações e desilusões da burguesia em ascensão na Europa do século XVIII. Essa classe social, até então com pouco poder político, se inspirou no iluminismo para construir a retórica e as bandeiras de suas revoltas naquele momento. Foi o caso da independência dos Estados Unidos, planejada e realizada por seguidores do iluminismo, como Thomas Jefferson, assim como a Revolução Francesa e as independências na América Latina. O resultado foi que, com essas revoltas tornando-se vitoriosas, o iluminismo se transformou na base dos novos Estados e da mentalidade emergida desses movimentos. As sociedades ocidentais do século XIX e XX constituíram-se dessa forma sob esse fundamento iluminista da valorização da razão e do progresso, defendendo como naturais conceitos elaborados pelo esclarecimento. A razão acima da fé, o progresso, o governo representativo da vontade popular, as liberdades individuais ocultam a ciência. Desse contexto iluminista e industrial nasceu o pensamento moderno das sociedades contemporâneas. O iluminismo dessa forma é entendido como um momento fundador da modernidade e do mundo contemporâneo, em que predomina os valores burgueses. E é tão forte em nossa história que, associada a outras correntes de pensamento contemporâneas, como o positivismo, marcou a nossa bandeira com um significativo ordem e progresso. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like. E também não deixe de comentar caso você tenha alguma dúvida ou informação adicional. De qualquer forma, siga o nosso Instagram, que lá nós postamos complementos dos nossos vídeos, com imagens e textos bem interessantes. Um grande abraço e até a próxima semana.